E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Raybone 6. Estamos aqui no Grande Consulada. Cara, acabei de bloquear essa estampa aqui pra arma dos Dead Antipass. Cara, olha que estampa da loucão. Eu até confundi umas palavras. Eu ia falar da hora com o louco. Cara, peraí. Só um instantinho. Olha isso. Tem até um painel aqui na frente. Ela tem um bagul... Ela é 3D, digamos que é assim, né? É. Ah, eu achei que ficou foda. Só queria que tivesse pintado essa parte do pegador também, tá ligado? Que som de escudo é esse? Eu sinto cheiro de trita. Falei. Tinha um vacilo ali. Ô, desgraça. Que desgraça, meu irmão. É que caiu? Aí, nada. Morre, desgraça. Até que, enfim... Meu amigo... Ele descarregou o pente... Tris pente, quase. O malu também é burro, tá? A cara daquele jeito ali. Tratos e revistas. Cara, não é isso. Cadê a impressão minha? Sabia, velho, que tinha ali. Eu... Eu quis acreditar que tinha cara ali. Eu tinha, realmente tinha. A cor veio vacilado. A gente tá apontando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ajuda. Boa, triste. Boa. Caraca, velho. Eu gostei da skin da... Da... Do... Do slide, hein? Xibolada. Xibolada. Falou que... O slide de novo... Slide ou... Tetya? O slide ou Tetya? Eu vou de Tetya. Tetya também... Possui a mesma skin. Não é a mesma? Tetya. Tetya, Tetya, Tetya. É que essa mira é a meio termo da 2x, tá ligado? A 2x. Nem é tão grande quanto a Kog. E nem é tão pequena quanto a 1.5. Aí... É boa pensar. E já que é consulado. Às vezes tem a possibilidade de ser embaixo. Tem um... 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 Rádio Bridge. Então... Tudo vai, né? Vale. E... Tudo dá certo. Encaminhado para ser o Tetya. Não, minha amiga. Tetya. 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 E bora lá, né? Fase de preparazione. O meu... O meu espanhol é fluente, ó. Fase de... Eita, sim. Fase de preparazione. Sou fluente demais. E boy. Nãouuu. Não acredito que não deu. Acredito é uma bomba. Não cai, 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 não cai... Como isso é? Cacete! O que pode ser aqui? Não tem problema Eu gostei de dar um formato achatado Pra frente da arma Mesmo um bombe Tipo essa parte aqui, ó Empunhadura Onde ele pega o que devia ser Também pintado da cor Olha o cacete, velho Caramba, uma parada que eu tava pensando Oleg Eu tava pensando, tava jogando o S6 É que tipo assim Peraí, eu tô gravando Porra Coisa que eu percebi que Que seria da hora se tivesse Não, droga Eu pensei que eu tava de Pensei que eu tava de Essa torna Ela tá achando que ela consegue peitar Um cara só clara boia, só foda Droga, velho Assim que eu joguei a granada Não era granada, era Era parada Aquele bagulho lá de Amarrida do Sledge Se fosse uma regra, eu vou fugir Se fosse uma regra, eu vou fugir Aí que eu acerto Acertei Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Ih, rapaz Tomando bala Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Vou fugir Ah, mano Ih, caveira Agora ferrou Ô ratinho Eles não cagaram a dessa Ah, 32 segundos É foda Isso é uma droga Se for fazer a vida de vocês Mano, ou eu elimino 4 Ou eu pego o Defuse As quatro coisas eu não consigo fazer não Pegar o Defuse e eliminar 4 Um minuto de jogo Só se eu fosse o Ram Ah, eu ia falar pra vocês que sim Uma coisa que eu tava pensando aqui de ver Não sei se é foda Eu só comentei aqui agora Seria foda demais Tipo, por exemplo, assim, cara Você pudesse Eu posso dizer se personalizar essa sua arma Tá ligado? Tipo, por exemplo Ah, eu vou pegar aqui Se eu pegar o IEG Eu vou pegar o IEG Aí, por exemplo, eu vou lá e personalizo 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 De cor diferente E ficar preto E amarelo E fazer o cacete Isso seria foda, cara Também daria um tempo maior da galera no jogo Tipo, eu jogo Forza Não com tanta frequência Mas jogo E é o seguinte, cara Não foda Você pode personalizar o seu carro Não é uma grande personalização Mas você pode Tipo, você consegue estampar a cor que você quiser nele Tipo, fazer um design bacana Pra e tal E assim, cara Era disso que eu tô falando E isso ocupa como bastante tempo no jogo Tipo, se a Ubisoft colocasse isso A galera ia ficar bem mais tempo jogando Tá ligado? Enquanto personaliza Acho que isso seria uma opção, tá ligado? Não obrigatoriamente Dronezinho miserável Tá achando que eu vou deixar escapar? É Posso ser ficar o... Posso ser ficar o... Toma Posso ser ficar o tempo todo esse drone Osh, 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 osh Blitz Esse foi Blitz Ah, morreu já Era Blitz Osh Dá Ah, mas o que? Primeiro holográfico pra quem me enxerga direito é foda, na moral Não, eu até enxergo Só que eu não vi Nem misero, nem finca, nem mano Sinceramente Não sei o que vai acontecer com a televisão Se bugou Se der, eu vou assistir o vídeo de novo A programação Que eu não vi, velho Sinceramente, na moral Eu não tô chorando Eu não vi Tanto que tá o pau Eu nem atirei Porão Porão, porão Ih, rapaz Tô falando que Rio 20 alto é ligado Como assim, bro? Tá Embaixo, né? De ánimo Pode ser Caraca, velho Devia estar um zumbido do cacete aí Mano Na partida Que tá ligado Eu me adorei Eu esqueci de desligar Eu esqueci de desligar Que suor, que suor Hum Peraí, azul? Oxe, como assim? Peraí, peraí, peraí Cadê? Drone com Vizorzinho azul, irmão Como assim? Não era amarelo, mano? O que aconteceu? Não entendi O visor dos drones Aquela luzinha que tem no drone Não é amarelo? Eu vi azul, mano O drone do cara ali Tô te falando Viz azul Botar um B aqui Que é pra confundir esses vacilos Que vinha dali Ixi, tem um aqui O que vocês estão marcando aí? Peraí, gente Eu Eu tenho hora Que eu sinto vontade De bagaçar esses agentes Mano Eu que tinha tua lógica aqui, Tandé Você vai botar as três escuras aqui Pra você descer correndo E pegar essas escuras Só que o que você não tá ligado É que nesse corredor Passa inimigo Isso que você não entende Passa inimigo aí Nesse corredor Meu irmão Aí você Opa Mais o que? Blitz, blitz, blitz Droga, mano Blitz é isso Que não vou chegar pra cima Eu ainda Tirei na ela Sem querer E virou uma zona Ali no cacete Cacete Acertei Acertei o de arte da Biriba Ainda na Na Ganhamos 2x2 Acertei Biriba Na mesa Acertei em mim E é isso aí Vamos embora Round 5 Opa 3x5 Vitória Nossa Para o que? O que? Não é bom Duvidar não Não sei se eu vou de álibi de novo Ou não sei Acho que eu vou de álibi de novo É isso aí É isso aí Eu vou de álibi de novo Vai Cara Eu tô de álibi de botou aquelas curas ali Mano Se eu tivesse o nível Eu ia pegar um boost muito doido Tipo minha Twitch Botar uma cura no pé na escada Não é inteligência Eu sei que tu pensas isso aí Mas não é esse jeito Jogar com a tonalha Aliás Eu fiz um vídeo como Jogar de Thunderbird Beleza Mano O cara botou as curas tudo no meio No meio da rua Podendo ser assim E cara Isso não faz sentido Tipo O local de posicionamento de cura Seria aqui Talvez Apres esse carro Que sempre fica alguém Uma talvez Ali E outra Talvez Aqui Nesse bomba E não No meio Que minha Tacou Por isso Que porra É isso aqui Mano Que essa distância não pega Ah não Tá fechada Nem tem nada Ah mano Blitz Seria um Blitz Provavelmente É um Blitz Deixa ele vir de novo Deixa ele vir Que ele vai tomar Na força dele Tá ali Esse co Ele pode desviar De dois Opa Vocês não reforçam isso aí Tipo Droga Tava de do Mano Doze Só faltou Ah é Falta na moral Eu ia tentar pegar o Blitz Costa Tô falando Blitz que não é bom cantar vitória Antes do tempo Blitz Eu ia tentar rodear e pegar o Blitz Costa Mas ia te amar Acontece né Fazer o que Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Falou Valeu Valeu Fogo Fui Gente E banda Também tava de doze Só faltou o Blitz Porque o Blitz Não tem doze Valeu Falou E fui Gente Se vê Na próxima